Ela que inovou no jeito de fazer merchan e acabou ficando mais famosa que muito ex-BBB por aí, Marcelo. Olha só, Silvia Design! Silvia Design! Silvia Design, pessoal! Boa noite, galera! Tá bom? Você vai querer vender esses móveis no final da entrevista? Danilo, isso aqui tá uma presepada só. Ah, é? Tá muito desorganizado isso aqui. Tá um funaré. Tu sabe o que é funaré? Não, você quer funerão só. Adorei sua risada. O que é um funaré? Uma bagunça. Tá bagunça. Tá bagunçado isso aqui, viu? É? Foi você que trouxe os caras pra fazer isso. Foi eu que trouxe os cacarecos tudo pra cá, né? Pois é. Silvia, todo mundo te conhece da sua loja, do seu ofício, da televisão. E também você é muito associada, você é associada fortemente à mulher gato. Sim. Olha essa foto aqui. Ah, ela é minha também. Cadê? Claro. A gatona lá. Uau! Ah, você não tá de mulher gato por quê? Descosturou a roupa? Essa roupa aí? É. Na verdade, essa roupa aí, Danilo, ficou frouxa. Tá frouxa? Tá frouxa. Porque você emagreceu? Eu emagreci. Quando eu fiz essa roupa aí, era mais cheinha. Depois deu uma secadinha e ficou toda frouxa. Não, mas secou e ainda... Tá boa. Sobrou bastante coisa, não? Tá boa. Tá, não? Tá boa. O traseiro tá bonito, é porque eu só como carne de pavão. Ah, é? Só cresce o rabo. Posso falar, Silvia, o seu design está ótimo. Que bom. Tá bom? Fico feliz. Alguém já passou na sua loja querendo comprar seu armário? Ela quer comprar minha cama, quer comprar o meu armário. O seu baú? Tá tudo à venda, meu baú. Seu baú? Tá tudo à venda lá. Você não tá mais de mulher gato, mas tá mulher gata. Que bom, melhor, né? De onde você tirou a ideia que se você se vestisse de mulher gato, seria legal pra vender? Danilo, eu comecei as minhas lojas, né? Sem grana, com 8 mil reais. E já comecei anunciando, porque quem quer vender tem que aparecer. Então eu olhava o canal de oferta e falava, é tudo mesmo blá, 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 blá. Se eu for nesse lema aí, eu vou continuar no mesmo blá, blá, blá. Então eu vou arriscar, porque eu também corri o risco de ninguém na minha loja. Uma mulher se vestir de gato, sair miando, né? Só que deu certo, cara. Mas entre a mulher gato, aconteceu também Rebelde, Emília. Ah, você tem várias fantasias. Várias fantasias eu fiz, só que a mulher é gato. Foi a que mais marcou. Cara, bombou. Você não ficou com medo de um dia o Batman entrar lá e quebrar tudo e você ter um prejuízo? Não, não fiquei nem um pouquinho não, porque quando ele encontrasse a gata toda, ele ia ficar feliz. Ah, ele ia chegar em casa e bate uma. Vem cá, você tá fantasiada do que hoje? Hoje eu tô fantasiada da poderosa, gostosa e ricosa. Ó, conseguiu, ficou perfeita a fantasia. E você é da onde? Sou cearense. Da onde? De barro. Barro, barro. É o nome da cidade, de barro. É, o nome da cidade é barro. Você tá bem famosa lá? Muito. Você merece uma estátua na cidade, não merece? Pois eu concordo. Ó, barro, pessoal de barro, prefeito, ó, uma estátua da Silvia Design é na cidade, né? É, e guarde bastante, de mármore, de ouro, do que que você quer? De ouro. Guarde bastante ouro pra fazer a bunda, hein, se for fazer a... Olha! Tem que ter, né, tem que guardar bastante. Agora, 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 é... Gente, esse cara não presta pra nada. Sabe por que eu tô falando que você merece uma estátua na cidade? Quem de barro é conhecido? É barro ou barros? Barro. É barro. Nunca vi ninguém conhecido de lá. Não, não tenho, realmente não tenho. Você é pioneira, merece a estátua lá. Pois é. Uma estátua do lado de um sofá maravilhoso, não? Com certeza. Que pode ser vendida às 10 prestações. 10? Pode ser até 24. Uau! E o primeiro pagamento é só pra janeiro! Uau! É verdade que você veio pra São Paulo comendo só farinha? Não, só farinha não. Frango com farinha. Desculpe, Danilo, mas não é vantagem. O Mingau já fez isso. O que é que é o Mingau ficar comendo farinha? Ah, é comendo? Não, não. Comendo! Tá comendo! Com a boca. Com a boca. Comendo. Literalmente. Só frango com farinha? Três dias de ônibus. E hoje você aguenta comer frango com farinha ainda ou não quer mais saber? Eu agora como frango com cuscuz quando eu vou no Ceará. E frango torrado com farinha eu não aguento mais. Bati a cabeça e esqueci tudo. E qual foi o seu primeiro emprego aqui em São Paulo? Meu primeiro emprego foi no Jumbo Eletro. No Jumbo, o extinto Jumbo Eletro. Era, eu passando com a minha irmã que ela foi comprar a minha primeira roupinha de frio, né? Porque eu cheguei em São Paulo 16 de maio, de mini saia. Que ano que era? 86. 86. Um gelo, nego. Eu tinha 6 anos. Eu bati os queixos de tanto frio. Mas não tinha roupa, né? Porque a gente lá no Ceará só andava shortinho. 40 graus pra São Paulo. A minha primeira roupa a gente foi comprar no magazine lá no centro. Aí eu vi um jumbão bem grande. Aí que eu vou trabalhar. Aí outro dia eu tomei um ônibus e falei pro cara, quer descer onde tem aquele jumbo, porque eu não sabia onde era, né? Desci e com muita insistência consegui um emprego de empacotadora. No jumbo? No jumbo. Imagina eu quando você viu o Mingau, você lembrou dessa história inteira? Com certeza. Falei, é o jumbo, é o Mingau. Você já era vendedora? Até você. Não, eu não tinha experiência, né? Eu tinha só 16 anos. Aí você foi empacotadora. Mas acho que vendedora já era. Acho que eu já nasci vendendo. Sabe por quê? Eu já nasci de 7 meses com os pés pra frente. Ah, é? Já nasci arretada. Já nasceu arretada. Você estreou com os dois pés. Os dois pés. Maravilha. Mas você é boa vendedora. Você foi lá e se vendeu pra ser empacotadora. E que dureza que foi, viu? É? É claro, você chegar pra pedir emprego, um sotaque extremamente forte. Num frio, sem casaco. Num frio, sem casaco. Só com o dinheiro do passo pra voltar. Mas você tinha uma coisa que podia ajudar bastante. O que que era? Você ficar em pé e dar uma voltinha. Ah, eu posso ficar em... Naquela época não era tudo assim não, hein? Ah, então pode sentar. Senta. Você era boa empacotadora? Excelente. Excelente? Excelente. Você consegue... Na sua loja, você... É que não tem como empacotar sofá pra outra... Você empacota ainda? Não. O sofá não dá pra empacotar, né? É? Mas você lembra como era? Ah, não. Fazer, se eu fazer um pacote hoje, claro que eu faço. Você consegue empacotar qualquer coisa? Até você. Bom, você poderia me empacotar, então? É que esse papel não dá pra tu. Tu é muito grande, tu tem um metro e noventa e dois. A gente escolhe algumas partes. Aí sim. Isso aí dá e sobra. Ah, então nesse caso, vamos dividir em picadinhos, né? Você consegue empacotar um cocar, por exemplo? Que bicho é esse? É um cocar. Você consegue empacotar isso? É possível? É claro. Vamos ver, então. Vamos ver. Tem música para empacotamento? É, escolher um negócio tão difícil, né? Poderia ser assim, quadradinho. A ideia é essa. Tá aqui régua. Tá aqui tesoura. Essa é música de empacotamento? Que bom. Enquanto você empacota... Põe um forró, menino. Não é música de empacotadora, não. Forró pra Silvia. Põe um forró pra Silvia. Enquanto você empacota, eu vou pegar uma poltrona da Silvia Design pra usar, tá? Eu estou jogando uma música de elevador na loja. Tem que pular bastante. Pauta, você. Vai ter que cobrar mais. Né? Então eu não vou usar a tesoura. Você quer tesoura? Não. Não precisa de tesoura. Vamos. Tem durex aqui. Aqui é só improvisar, que é o negócio corre, gente. Tá bom. O bicho corre. É, por isso que é... Você poderia ter arrumado um negócio mais fácil, né? Pronto. 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 Empacotou, empacotou. Terminou, terminou, terminou. Prontinho. Ficou ótimo. Eu nunca imaginei que seria capaz... É pra mim? É pra você. Deixa eu ver. Vê. Eu estou nessa poltrona. Eu preciso dizer que eu comprei em 20 prestações. Até 24, paguei a primeira em janeiro, tá? Nessa época, já te chamaram de... Quando você começou a empacotar, te chamavam do quê? De Silvia Empacotadora? Porque hoje você é Silvia Design. Eu já sou Silvia Design. Hoje você é a Silvia Pacotuda. Mas quando você virou a Silvia Design? Quando que eu virei a Silvia Design? Isso. Foi no dia 10 de agosto de 2003. Você tem a data? Claro. Um sucesso desse, né? Que primeiro agradeço a Deus, eu tenho que decorar, né, gente? Aliás, sucesso. Você conta esse tal sucesso no segredo do sucesso? Conto tudo. Inclusive, Danilo, você vê uma foto aí da minha casa, onde eu nasci. E vivi até 10 anos, saí dentro. E assim, o bom é que eu não esqueço isso, sabe? Esse passado meu, eu não esqueço de forma nenhuma. Olha a casa que ela nasceu. É, eu fiquei até 10 anos, né? A Silvia ficou 10 anos nessa casa. Essa aqui, né? Isso. Olha só. E ela tá em pé até... Alguém mora lá hoje? Mora minha prima. Sua prima mora lá? Mora lá. Aí eu era Josefa, né, nessa época. Você era Josefa. Seu nome não é Silvia? Putz, me entreguei. Ah, yeah, 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 yeah. É exclusivo, é exclusivo. Seu nome não é Silvia. Agora só falta você me dizer que seu sobrenome não é design. Não é mesmo. Agora você acabou o mito aqui, pelo amor de Deus. Putz, velho, meu. Qual que é o seu sobrenome? Araújo. Araújo. Mas fantasia, nome fantasia todo mundo tem hoje em dia. Não, seu nome fantasia é mulher gato. É civil design. Ah, eu chaco, é mulher gato o nome fantasia. Porque a mulher gato tá censurada, não pode aparecer. Por quê? Porque ela é tanto sucesso, tanto sucesso, que incomodou a concorrência. Ah, não. Aí ela é censurada no canal que eu faço, né, que eu faço os comerciais, ela não pode aparecer, porque as crianças querem ler a mulher gato, os homens querem ler na loja da meia aula. Mas como é que podem proibir isso? Então. Daqui a pouco eles vão proibir palhaço em porta de concessionária. É verdade. Não é? Sempre tem palhaço dando bexiga lá? Sempre. Mas como é que puder proibir a mulher gato e agora... Mas você pretende bolar outra fantasia? Sabe assim, acho que nada na vida é por acaso. Quando aconteceu isso, aí assim, pra mim foi super bacana. Por quê? Eu comecei a anunciar em outras mídias, comecei a sair em grandes revistas de decorações e comecei a atender um público que é AA, que não era meu. Tá entendendo? Então assim, foi show, foi a melhor coisa. Obrigada, hein? Obrigado, obrigado, concorrência. Mas Silvia, você tá me dizendo... Seu público AA... O público não... Começou a aparecer depois que você largou a fantasia de mulher gato, aliás, só abrindo um parênteses, a Silvia Design é muito mais famosa que a mulher gato. A Silvia Design não precisa mais da mulher gato, ela já sozinha... Já fez seu nome, ela sozinha já arrebenta. E você disse que atende público AA... Atendo. E eles não corriam, por exemplo, quando eles viam na televisão a propaganda você de mulher gato, eles não tinham rejeição, ah, isso é brega, eu não vou lá. É assim, não, sabe por quê? Porque deu certo. Claro, nem Jesus agradou a todos, né? Claro que tem gente que acha brega, tem gente que chama a doidinha, tem gente que chama a baiana, que na verdade eu sou cearense, hein, gente? Por favor, sou cearense. Mas assim, deu certo. Olha o sucesso que a Silvia Design hoje. Então, quando surgiu essa censura da mulher gato, o que que eu fiz? Abri uma Silvia Design totalmente diferente, Silvia Design Prime. E aí arrebenta, entre os meus clientes estão Gugu, sabe, Ana Rickman, enfim. E qual é o segredo pra vender bem? O segredo pra você vender bem, não, acho que não só pra vender, pra se dar bem naquilo que você faz. Primeiro tem que gostar, cara. Depois tem que entender. Muito bem. Tem que... Tem que... Você disse, tem que gostar. E tem que entender. O produto ou o ofício? Os dois. Tem que gostar de sofá e gostar de vender sofá. Tem que gostar do que faz, porque você vai trabalhar com tesão, meu. Entendeu? Eu saio de casa morrendo de tesão pra trabalhar. Nossa. Entendeu? E eu adoro, e assim, eu procuro conhecer. Tudo que é feira que você possa imaginar, do ramo moveleiro, inclusive, no Japão, a Silvia Design tá presente. Que demais. Você disse que é preciso ter... Muito bom. Eu acho sensacional. Saiu de barro no Ceará, daquela casinha, tá presente no Japão. E você disse o seguinte, que tem que ter tesão pra vender. Claro. E você que se visual, o pessoal tem tesão pra comprar. Não sei se você reparou nisso que eu tô te falando. Vamos ver você. Vamos ver. E o maridão tem tesão pra comer. Vamos ver se a Silvia Design se vendendo. Sila, ela é top, né? Tu não, tu não vai deixar eu. Ela é capa de revista. E vamos ver aí, Ivo. Uhul. Nada de ficar rodando por aí. De jeito nenhum. Eu vou dar tapa na bundinha. Tapa na bundinha? Vai levar você se comprar na concorrência. E o primeiro pagamento é só por tu, Gabi. Não, você tem que vir. Tem que vir até de cavalo, né, Cláudia? Lógico. Cota, 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 cota. Hoje você trabalha mais na TV ou nas lojas? Você trabalha mais com marketing, com a imagem? Você tá mais na imagem do que você construiu. Eu tenho o meu diretor comercial que trabalha comigo há 10 anos, onde eu treinei, né? Porque uma durinha sozinha não faz verão. Você tem que ter o tripé. Eu não dou conta de tudo. Então, assim, hoje ele toma de conta em toda a parte comercial e eu no marketing. Demais. É. Demais. E foi difícil arrumar um diretor comercial porque a pessoa não tem que vender. Ela tem que acreditar no produto. Ela tem que acreditar em você, já que a visão é sua. Exatamente. Foi difícil arrumar esse cara? Não, porque assim, hoje é difícil. Mas eu peguei ele cru também. Então, eu fui treinando e de confiança e fui soltando aos poucos. Hoje, por exemplo, ele que faz toda a parte comercial da empresa, que compra tudo. Agora, você tinha a ideia que quando você chegou para a cotadora, daí foi para a venda, abrir sua própria loja e terminar... Daí eu passei por Enes Loja. Você chegou a vender roupa para Gordo, não é isso? Também. E trabalhei 16 anos numa empresa de imóveis, onde eu aprendi tudo. Entendeu? Eu gostava para caramba. Então, lá eu aprendi tudo. Aí, um dia, me deu um estalo. Eu falei, poxa vida, se eu já deixei tanta... Enriqueci tanta gente, agora é hora de eu trabalhar para mim, né? Aí, resolvi montar a minha primeira loja. E, às vezes, as pessoas falam... Silvia Design, você montou a loja porque seu marido lhe ajudou. Não. Eu quero deixar bem claro, mais uma vez. Eu montei a loja com uma reserva que eu tinha de 8 mil reais, onde eu faxinei a loja, onde eu ajeitei painel, onde eu vendia, de domingo a domingo. A primeira loja foi onde? Em Santana. Em Santana. Tinha um dentista embaixo, eu fiz o cara, convenci o cara a subir para me ficar no piso de baixo. Só que, logo, logo, se tornou pequena. Aí, daí, eu tive que mudar para uma maior. Ah, outra para outra maior. Bem maior, né? Minhas nossas lojas são lindíssimas. Modéstia e a parte são lindíssimas. E quando você entrou nesse ramo de venda, você imaginou que, além disso, que você ia terminar trabalhando com, por exemplo, com humor na televisão? Não. Só que o papai, inclusive... Beijo, papai. Vai fazer 90 anos agora, dia 15 de agosto. É um comediante. Ah, é? O papai, cara, é incrível. Não, mas também, de onde você veio, todo mundo é. Pois é. O Ceará, né? O Ceará. Só que o papai é demais. O papai está conversando com você e chega ileriado. Se ele vê você, ele fala, você é um grande homem. Aí você fica toda animada, ele fala, um tanto, outro para o pé. Mas eu queria saber o que é. O que é ileriado, hein? Ileriado? É. Chamego. Ah. É, cheio de safadeza. Vamos ver se você na televisão era ileriado ou não. Pela Sílvia da Zeimer. Estou aqui, pro. Poderosa, gostosa e ricosa. A senhora quer comprar o Texas? É, porque no Texas tem muito gado. E eu preciso de bastante carne em casa por causa do George Clooney. George Clooney? Meu cachorro. Você está falando sério? Pro, quem não pode é pobre. Rico, fode tudo. Nota hoje é zero. Mas eu compro é 10. É. Como é que você chegou na escolha do Bubu? Como é que você chegou lá? Eu já conheci o Homero Salles, que era o diretor do programa. Aham. Aí eu estou na internet e vejo a escolinha, vai voltar. Eu digo, peraí, Homero, oi. Eu digo, eu quero fazer a escolinha. Ele disse, então tu vem fazer um teste? Eu digo, claro que vou. E fui fazer o teste no meio de várias pessoas, normal. Aí quando eu terminei o teste, ele disse, tu pode começar. Mas eu tiro, olha, nessa daí, cara, eu tiro o chapéu pra tu. Porque não é fácil fazer o humor. Putz, é muito difícil. Ah, mas não precisa tirar o chapéu pra mim, porque você me assiste na TV, você vê que eu também não consigo. Ah, parece. E eu, inclusive, eu tiro o cocar pra você. Obrigada. Viu, eu tentei. Aconteceu um negócio que você fez na televisão que eu achei muito engraçado. E não foi na escolha do Gugu. Vamos assistir, você comenta comigo. Não, não, ela vai comer. Dei a pau Deus me livre E na TV, sabe o que um dia aconteceu? Eu fui no Ronivon E deu, mesmo, verdade Quando você foi no Ronivon E no final serviu uma sobremesa Que parecia uma bola de sorvete com uma tortinha de maçã E eu fui seco e eu enchi a colher com a bola de sorvete Peguei a torta de maçã e enfiei na boca E o chefe falou Isso é uma bola de manteiga com foie de figa Eu juro, eu fiz assim Pã, cuspi Fora da... Porque assim a câmera mudou Eu cuspi tudo no chão do Ronivon Obrigado, Roni Desculpa Eu queria ver a cima e design em ação Vamos embora Acontece o seguinte Vamos ver se a gente, nossa equipe consegue acompanhar seu design em ação Você vende móveis Você vende móveis de uma forma maravilhosamente bem Tanto é que você chegou onde chegou E tem um quadro no programa que se chama Mesa Vermelha Eu quero me livrar dessa mesa Porque aqui O que esse quadro fornece? Comediantes chatos Que ficam pedindo pra vir na mesa quando vem Só conta piada merda Só conta besteira Fornece um monte de piada ruim Nossa E eu quero me livrar disso Eu quero ver se você convence alguém de casa a comprar a nossa Mesa Vermelha Vamos lá Vamos embora Eu já sabia Eu sabia Por isso que eu me seguro logo Quando tem esses negócios a gente com esse sapato também Olha a altura do saldo, nego Olha O que que é? A altura do saldo Nossa Olha Mas eu não sou... Não vai ver o preço não, viu? Não, não Jamais Civa Design Vamos lá Essa é a sua câmera Tá te acompanhando Você pode vender do estilo Civa Design Uhul Dice da Cearense Toda boba Toda feliz Sabe por quê? Porque eu vou botar pra fora finalmente essa mesa Porque aqui já aconteceu tudo que não presta As piores piadas Só coisa sem futuro Então pelo amor de Deus Me ajuda a vender isso Esse traste Leva pra tua casa Porque eu vou fazer pra você em 24 parcelas De sabe de quanto? De meia nove Não vai pensar outra coisa não Porque aqui também já aconteceu meia nove em cima dela E o primeiro pagamento Vocês estão manganando o teu É só pra janeiro Uau Cadê o nosso negócio? Cadê o nosso? Ah, esqueci um detalhe pra você que tá aí vendo agora Na compra dessa mesa, dessa tranqueira Você ainda ganha esse sabonete que chama Ah, olha o nome do bicho Chanex E o melhor Você ainda pode escolher o sabor, né? Isso Tem de um monte de Vala, agora a periquita pode Sabonete íntimo feminino Pode escolher o sabor, né? Pra ela, que legal Esse aqui é de rúcula com tomate seco Ah, olha, tem de mamão, né? Tem de laranja, tem de um monte de coisa Sugestivo, chanex Quem comprar a mesa, leva o que, Silvia? Você compra a mesa e leva chanex de presente Isso é uma loucura, né? Maravilha, porque O que você tá esperando pra ser feliz, né? Exato Chanex se põe na mesa Agora, eu preciso só que você me venda um negocinho A gente vai pro intervalo comercial E você peça pras pessoas continuarem assistindo agora é tarde Porque essa agência acaba ferrada Pelo amor de Deus, eu tô me lascada E eu também, pra mim, fica feio Entendeu? Pois é Olha, gente, pelo amor de Deus A gente tá indo pro intervalo E a gente volta já já Não tira daí, pelo amor de Deus Porque senão fica ruim pra nós Ibope cai Nós se lascamos todos E a gente volta já 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 E aí